A vida especial, esse cego vai dar um passeio em sangue tão Vê da oi na nossa lava cá, ó Olha, olha você, querida E agora vamos lá, seu amigo Zez Cuidado aqui, querido O cego é mais velho aqui, o nosso velho peda Ele faz o máximo, mas não tá fazendo isso Tá na hora, se você sempre tá na hora, eu vou pegar em um trilho Meu nome é Emily, por isso é só, pessoal